E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 164 do Enem de 2014. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinominal F de grau menor do que 3 para alterar as notas X da prova para notas Y igual a F de X da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função Y igual a F de X a ser utilizada pelo professor é... Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dessas 5 funções vai te dar basicamente esses 3 pontos. 0 permanece 0, 10 continua 10 e 5 passa a ser 6. Ou seja, as duas das extremidades mantém e o 5 passa a ser 6. Como que eu resolvo isso? Se liga na dica. Primeiramente, a gente já pode eliminar duas alternativas. Quais são elas? A e, porque a e é Y igual a X. Ou seja, os valores vão se manter. Como eu quero que o 5 passe a ser 6, se eu substituir 5 aqui, eu vou continuar tendo 5, não vou ter 6. Portanto, a e cai fora por causa disso. Já a d cai fora por causa do 0. O 0 permanece 0. Se eu colocar 0 aqui, eu vou ter 4 vezes 0 dividido por 5. É 0. Mais 2, 2. Então essa aqui passa a ser 2 quando é 0. Portanto, essa aqui também cai fora por esse motivo. Agora, basta a gente estar testando as outras 3. O 0 a gente já não precisa mais testar porque a gente sabe que todas aqui o 0 vai dar certo. Então o 0 a gente já conferiu, já está certo. Agora a gente vai para o 10 e para o 5. Então começando com o 10. A alternativa A. O que eu vou fazer? No lugar do X eu vou substituir o 10. Então eu vou ter menos 1 sobre 25. X ao quadrado, então 10 ao quadrado é 100. Então 100 multiplica 100 aqui. Mais 7 sobre 5. 5 aqui que multiplica 10. Beleza? Beleza. O que eu vou ter? 100 dividido por 25. Isso aqui é 4. Então eu vou ter menos 4. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 7 é 14. 12 mais 14. Portanto aqui eu vou ter 10. Beleza? Então essa aqui está ok. Fechou? Vamos agora para a alternativa B. O que eu vou ter na alternativa B? Menos 1 sobre 10. Então menos 1 sobre 10 que multiplica X ao quadrado. Então multiplica 100. Mais 2 vezes X. Então 2 vezes 10. Beleza? O que eu vou ter? 100 dividido por 10 fica 10. Com negativo menos 10. 2 vezes 10 é 20. Então mais 20. Menos 10 mais 20 é igual a 10. Então essa aqui está ok. Beleza? Agora a gente vai para C. O que eu vou ter na C? 1 sobre 24. Então 1 sobre 24 que multiplica X ao quadrado. Então multiplica 100. Mais 7 sobre 12. Então 7 sobre 12 que multiplica 10. 10 vezes 7 é 70. 70 dividido por 12 é 14. Então aqui eu vou ter 14 mais um valor. Como aqui eu tenho 100 dividido por 24 mais 14. Isso aqui não vai ser 10. Vai ser maior que 10. Portanto a C a gente já pode descartar também. Uma vez que o 10 vai dar mais do que 10. Portanto a C a gente já descarta. Então vamos agora substituir o 5. Esse aqui também está ok. Vamos para o 5. Então eu vou ter Y. No caso da A eu vou ter Y igual a menos 1 sobre 25. Aqui 5 ao quadrado. Então vai ficar 25. Então 25 mais 7 sobre 5 que multiplica 5. O que acontece? Esse 25 morre com esse 25. Esse 5 corta com esse 5. Então eu vou ter menos 1 mais 7. Menos 1 mais 7 é igual a 6. Se essa aqui deu 6, a outra não vai poder dar 6. Portanto a alternativa correta é justamente a alternativa A. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro. Deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder um vídeo e nenhuma dica. Nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons tutos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho